Oi, essa é a terceira temporada das aventuras do pote de goiabada. Infelizmente o pote de goiabada morreu. Só que as aventuras dele vão continuar dentro de nossos corações. E agora o pote de Nutella estava falando. Até que enfim você conseguiu, seu inútil. Inútil? Eu que consegui vencer aquele cara. Ele era muito bom. Isso não tem problema. Temos que vencer aqueles amigos inúteis dele agora. Vê se não vai falhar de novo, seu otário. Ah, e o tal do seu primo está chegando aí. Uh, meu primo? Meu primo é muito bom. E enquanto isso, eles estavam lá na terceira temporada. Felizes com o novo lugar. Só que muito tristes com a partida. Mas e agora? O que nós faremos? É, a garrafa de energético, ela está ainda no túmulo e está rezando por aí. Ah, mas e agora, meu amigão? Mas ele prometeu pra nós que ia voltar, você lembra? É, é verdade. É, pois é, primo. Ainda bem que eu continuei com esse skate do Natan. Que não é do Natan, mas é feito Natan. Ai, nosso amigo. Mas e se o Pimentão aparecer de novo, o que nós faremos? Temos que ter cuidado. E enquanto isso, o Pimentão tinha chegado, o primo dele. E ele ia atacar. Só que isso ia acontecer no segundo episódio da terceira temporada das aventuras do pote de... É, tá difícil isso daí, hein? Bom, mas... É a vida. Falou. Até mais.